Momento da oração Eu quero que você olhe para dentro do teu coração agora. As coisas ruins que você está sentindo, você em pensamento vai dizer assim. Em nome de Jesus eu lanço sobre Cristo toda a minha angústia, toda a minha ansiedade. Diga isso em pensamento. Que saia todo o mal estar emocional. Expulse agora em nome de Jesus. Lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Procure liberar o teu coração. Não pense nas preocupações que você está passando neste momento. Não fique observando e lembrando as coisas tristes que você está vivendo. Procure esquecer isso agora. Deus vai mudar a circunstância da tua vida. Você vê aqui pelo que o Espírito do Senhor quer mudar a tua circunstância da tua vida. Feche bem os teus olhos. Não abra. Você deve estar muitas vezes decepcionado com você mesmo. Mas não importa isso. Deus ama você. Repita comigo agora essa oração. Senhor Jesus. Eu estou na tua presença. E eu quero declarar. Que eu creio. Que tu és. O Filho de Deus. Que tu veio dos céus. E se fez carne. E habitou na terra. E foi para a cruz. E morreu. Pelos meus pecados. Senhor Jesus. Eu quero. Confessar. Na tua presença. De que sou um pecador. Mas eu sei. Que tu é amor. Que tu é graça. Que tu és misericórdia. E por isso. Eu quero receber. Agora. O teu perdão. A purificação. De todos os meus pecados. Pelo teu precioso sangue. Senhor Jesus. Eu abro meu coração. E faço a ti. Um convite especial. Para que tu sejas. A partir de agora. O meu único Senhor. O meu único Salvador. Senhor Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. E autorizo. O Espírito Santo. A transformar. A minha alma. Senhor Jesus. Eu quero. Neste momento. Renunciar. Todos os compromissos. Todos os compromissos. Todos os compromissos. Todos os compromissos. Alianças. Que eu fiz. Com os infernos. E com os demônios. E com os espíritos malignos. Eu declaro quebrado. Esses compromissos. Agora. No nome. E no poder. Do sangue. E do nome. De Jesus. A tua palavra. Diz. Que Jesus Cristo. Nos resgatou. Da maldição da lei. Porque ele. Se fez maldição. No meu lugar. E eu tomo posse. Estou livre. E quero dizer. A todo ser maligno. Que saia. Agora. Da minha vida. Eu tomo posse. Da vida. De Cristo Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL